É dia de folga, olhei a minha agenda, não tinha nenhuma responsa Vou partir pra loucura, esse fim de semana consta Uma brejinha gelada, os amigos de confiança Revoada, monstrona, tocando funk e samba Celular pro cano, tá lotado de grupinho Tô cheio de novinha, mandando vídeo pra mim Todas me falando, só faltou você pedrinho Ainda dá tempo, quem disse que eu não vou rir? Geral falando que eu tô ficando uma mala Pra me enganar dela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Geral falando que eu tô ficando uma mala Pra me enganar dela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua burra Ela adora problema Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua burra Ela adora problema Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua burra Ela adora problema Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É dia de folga Olhei a minha agenda, não tinha nenhuma responsa Vou partir pra loucura, esse fim de semana consta Na brejinha gelada, os amigos de confiança Revoada, monstrona, tocando funk e samba Celular pro cano, tá lotado de grupinho Tô cheio de novinha, mandando vídeo pra mim Todas me falando, só faltou você, Pedrinho Ainda dá tempo, quem disse que eu não vou rir? Geral falando que eu tô ficando uma mala Pra me enganar dela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Geral falando que eu tô ficando uma mala Pra mim danada ela sempre pega na alça Safada, malvada, tu vem de cara, eu vou de vara, vou de vara Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua burra Ela adora problema Vou chamar ela pra treta, eu vou comer sua burra Ela adora problema Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo 되� U больше внимais Fajar Em 21 Fajar Fajar Obrigado.